Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, vamos ver o dia que é hoje? 5 de outubro de 2020. Olha, voltamos a escrever como a gente escrevia, né? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Vamos ver qual atividade que nós vamos fazer hoje. Hoje temos a vestida número 20, contos de todos os tempos. É o desafio final, tá? Lá da história do Pinóquio. Então, vocês vão imaginar. Olha só, agora é com você. Se você pudesse incluir outra personagem na história do Pinóquio, quem você escolheria? O que ele faria e com quem? Represente suas ideias abaixo, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em alguma outra personagem das histórias que nós vimos até agora. Lembra, começa a lembrar todas as historinhas. Quem vocês colocariam também na história do Pinóquio? E o que essa personagem iria fazer ali na história do Pinóquio, hein? Aí vocês vão representar as ideias de vocês através do quê? De desenho, desenhando aqui nesse espaço pra mim, tá bom? Tchau, tchau.